Há tempo pra todas as coisas debaixo do céu Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear Há tempo até pra falar, tempo de estar calado E o tempo de hoje escolhi pra te consolar Eu curto as suas feridas, meu amor Eu trago de volta os braços, porque Deus me mudou Eu faço reinar a bonança, onde a guerra ou o terror Eu curto as suas feridas, meu amor Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta, quem pode deixar? Eu curto as suas feridas, meu amor 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 Parece que o mundo inteiro está contra ti Ainda hoje desveste, não vou conseguir A raiva te vem voando, eu pulo por ti Aquele demônio que é amado, agora recebe O barro demônio que é pisado, adorado de mim Seu amor é um peito, só se não tem Ainda hoje desveste, não vou conseguir Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu caio e mora comigo, eu tenho mora Eu caio e mora comigo, eu vou conseguir E no começo o mundo vai ter Eu trago vitória comigo Eu tenho vitórias a dar Minha mão está aberta E ninguém pode me deixar Eu vivo e faço sanar Eu trago e consolo também Eu vou te dividir com a bênção Tudo vai bem, vai bem Eu vou te dividir com a bênção Tudo vai bem, vai bem Eu vou te dividir com a bênção Eu vou te dividir com a bênção Tudo vai bem, vai bem Eu vou te dividir com a bênção